Feliz ano novo! Olá todo mundo, eu sou a Isa e esse é o primeiro vídeo de 2020, a nova década. Ai, tanta coisa legal. E eu tô aqui pra falar sobre metas. É um vlog, gente. Eu nunca gravo vídeo assim, mas a gente tem que começar o ano fazendo coisas diferentes, sair da nossa zona de conforto. Sobre isso que eu vou falar hoje. Se você nunca esteve aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Isa. Eu acho que eu já disse. Ai, tem um brilho no meu olho. Pode se inscrever, fica à vontade. Eu falo bastante sobre jogos digitais, incluindo jogos, tipo jogos mesmo, e a construção deles. Entre outras coisas aí que... Na verdade, isso é isso mesmo. Entre outras coisas aí, como esse vídeo super aleatório. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu fiquei bastante tempo, uns dois dias, pensando sobre que vídeo que vai ser o primeiro vídeo de 2020. Que eu vou voltar lá no final de 2020, ver ele de novo e falar olá, Isa, do futuro. Eu espero que todas as suas metas tenham se realizado. Aconselho você a fazer um vídeo desse também. Dá um pouco de medo quando você vê ele, você fala, caraca, eu falei isso pra mim mesma. Ela sabe o que eu tô sentindo, mas na verdade eu não sei nada, eu só tô falando mesmo. Ou eu sei. Enfim, eu gosto muito do ano novo. É a minha data comemorativa preferida. Tô até de branco aqui. Eu sempre gostei, eu sempre pensei no ano novo como um novo início, uma nova chance. Mas ninguém consegue tirar isso de mim. Eu sinto isso independente do jeito que eu passe no novo, independente do jeito que eu comece. Eu penso que é um novo início, é uma nova chance. Todas as coisas que aconteceram no ano passado vão ficar no ano passado. Porque quando acontece alguma coisa ruim e você passa de ano, você não fala tipo, nossa, aconteceu uma coisa horrível. Ou você fala, ano passado aconteceu uma coisa horrível. Então ela fica no passado e é a sua chance de esquecer esse passado. E eu resolvi falar sobre metas porque é uma forma muito legal de a gente começar o ano. Eu vou fazer a minha junto com vocês, tá? Eu aconselho vocês pegarem papel e caneta ou um caderninho, se vocês gostam de escrever assim. A faculdade me fez parar de usar papel, então eu só uso meu celular mesmo. Então eu vou abrir as minhas notas aqui do celular. Dependendo do seu celular, do seu aplicativo, tem isso também. Você pode fazer um checkbox aqui, um check... Sei lá, um negócio pra você clicar quando estiver pronto. Mas vamos lá. Por que fazer metas? Pra quê? Organização pessoal. Você tem que se organizar pra fazer essas metas. Você tem que pensar, você tem que colocar ela uma embaixo da outra. Se você não é uma pessoa organizada, aí está a sua oportunidade de começar a ser. Segundo, traçar objetivos. A gente muitas vezes fica perdido na vida. A gente tem uma crise existencial e a gente tem que ter motivação pra continuar. Isso qualquer pessoa tem. Vai acontecer com você esse ano? Eu espero que não, mas a chance de acontecer é grande. Nem que por 5 minutos antes do almoço você fique assim, Nossa, o que eu vou fazer hoje? Por que eu acordei? Acontece com todo mundo. Então ter essa lista de metas, essa lista de coisas que você quer pra sua vida é muito bom. Porque qualquer mental breakdown que você tem, você vai lá, pega seu celularzinho, olha e fala Nossa, eu pensei nisso. Você fala, nossa, meu Deus, é verdade? Eu vou fazer isso. Por que eu não pensei? Tava aqui no tédio. Meu Deus. Terceiro motivo é você se conhecer melhor. Você tem que saber o que você quer e você pode comparar o seu crescimento pessoal no final do ano. E a gente também tem que se conhecer melhor, às vezes. Às vezes não, sempre. A gente tem que se conhecer melhor, gente. Quarto motivo é sair da zona de conforto. A gente faz sempre as mesmas coisas. E se a gente anotar ali, esse ano eu quero mergulhar no rio. Você vai ficar pensando, putz, eu coloquei isso na minha meta desse ano, eu não vou fazer. E o quinto motivo é viver melhor. Eu vi em inglês uma frase que é, live your best life. Em português que é um pouco estranho, né? Viver sua melhor vida. Mas no caso, é você viver melhor do que você viveu no passado. Esse ano, nossa, foi um ano ruim, foi um ano pesado. O que eu vou fazer ano que vem? Eu vou tentar encontrar maneiras de eu viver melhor. Como que a gente faz uma lista? Isso serve pra todas as listas, eu vou falar de vários tipos aqui. Você tem que escolher metas, coisas realistas. Não adianta você escrever, viajar para a Disney. Você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem um passaporte. Coloca coisas realistas que te deixem pé no chão, você sabe que vai acontecer. Você tem também que considerar o tempo. Tipo, se você colocar metas enormes, coisas assim, que são realistas, mas você sabe que vai demorar, você vai se desestimular ao invés de estimular. Então você tem que colocar coisas que você complete, assim, tipo, em uma semana, em um mês, no máximo, pra você realmente, quando tiver perdido, olhar ali e falar, nossa, eu preciso fazer isso daqui, sabe? E a gente também costuma se cobrar muito nessas listas. Falar, eu tenho que ser mais organizada, eu tenho que ser melhor com as pessoas. Essas coisas são válidas, mas você também tem que colocar coisa divertida na sua lista. Não adianta você só se cobrar, se cobrar, se cobrar, só se deixar pra baixo. Não, você tem que colocar, por exemplo, e ir lá de patins. Quais são os tipos de listas? São muitas, eu consegui reunir, assim, algumas aqui pra vocês. Vai anotando aí já, começa, escreve assim. Tananã, tananã, 2020. Se você gostar de algum tipo de lista, você começa a fazer. Lista de metas de 2020. Listas de sonhos que você tem na sua vida, mas que são completáveis no ano que vem. Ou você pode fazer uma lista extensa. Uma lista de sonhos que você tem na sua vida inteira. Tipo, ir pra Disney, ir pra KDS. E deixar essa lista ali pra sempre. Algo que você também possa visitar quando você estiver precisando de uma motivação. Lista de compras. Eu tenho uma lista de compras. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz a lista de compras. Eu não ia fazer a lista antes de começar a trabalhar, que daí eu ia ficar triste. Mas essa lista, ela não é, assim, pro ano que vem. Essa lista é pra lista da minha vida, assim. Eu vou adicionando as coisas ali em ordem, que eu quero comprar quando eu tiver dinheiro pra comprar. Essa eu não vim em nenhum lugar. Eu, na verdade, pensei em fazer. Que é, em 2020, eu vou. Aqui, por exemplo, tá escrito. Ser mais ativa nas redes sociais. Ganhar dinheiro com o YouTube, que eu ainda não recebi o meu dinheiro. Coisas que são simples, mas você sempre deixa de lado de fazer. Isso não é bem uma lista, mas é um tipo de item que você pode colocar na sua lista. Pô, é legal. Tô entediada. Vou dar uma olhada aqui na minha lista. Não é algo que é urgente. Lista de coisas que eu não devo fazer. Não gosto de colocar coisas negativas no título, ou começar a frase com coisas negativas. Quando você quer que alguém experimente alguma coisa. Toma, você não gosta de milkshake? A pessoa já vai ficar, tipo, nossa, não. É mais fácil falar não do que falar sim. Se alguém perguntar, você gosta de milkshake? Você vai ficar, tipo, ah, gosto. Ou nunca experimentei. Vai dar mais abertura pra pessoa falar. Daí, dá mais à vontade. Então, eu prefiro não fazer essa de coisas que eu não devo fazer. Não devo ser negativa. Visa de crescimento pessoal ou cuidados pessoais. Por exemplo, em relação à saúde, em relação ao espiritual, ou em relação de pessoal mesmo, sabe? Nossa, eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre me coloco pra baixo. Tenho mania de me colocar pra baixo. Eu vou tentar sempre me colocar pra cima agora. É minha meta de 2020. Eu quero chegar no fim do ano que vem tentando me colocar mais pra cima do que pra baixo. E agora, a melhor parte. Pegue a caneta, papel aí, de rascunho, tá? Não me vem pegar uma folha sofrite branca. Ou escreve no seu celular, ou escreve no caderninho, sei lá, tá? E vamos lá. O que que a gente pode colocar nessas listas? Tem muitas opções aqui. Eu vou falar, assim, porque são opções gerais que eu li em algumas matérias. Talvez você, ó, pense em outras coisas a partir do que eu tô te falando. Então, vai pausando o vídeo aí. Arrumar um emprego ou um estágio. Porém, não adianta você só colocar isso nessa lista. Se você quer arrumar um emprego, quer arrumar um estágio, primeiro emprego, etc. Meu, não coloca só isso nessa lista. Porque você vai colocar aquilo ali e vai ser, sabe, vai ser igual a nada. Você tem que colocar o início disso. Fazer meu currículo. Escrever no CEE. Alguma coisa, assim, fazer um curso profissionalizante. Algo que vai te levar a encontrar um trabalho, um emprego. Não simplesmente arrumar um emprego. Ele não vai cair do céu. Viajar. Esse é um clichê de lista de metas, né, essas coisas. Você pode viajar pra cidade vizinha sua. Você pode viajar pro estado vizinho. Você pode viajar pra praia. Tem vários lugares que você pode viajar. Sempre lembra do dinheiro e tempo disponível. Você pode colocar isso na sua lista. Eu vou colocar na minha lista mesmo agora. Ficar em uma pousada local ou conhecer o lugar que mora. Eu, como eu falei, eu vi isso numa matéria dos Estados Unidos. Então, é normal eles ficarem em pousadas locais. Mas, eu tenho a vontade de conhecer a cidade que eu moro, por exemplo. Ah, a cidade interior não tem nada. Meu, tem alguma coisa, com certeza, que você nunca foi. Eu, por exemplo, nunca fui naqueles ônibus de turismo da minha cidade. Que é Curitiba, caso você não saiba. É legal você colocar um novo hábito na sua lista. Por exemplo, passar creme antes de dormir. Ou ler antes de dormir. Não escreve só ter um novo hábito. Escreve qual que é o hábito que você quer ter. Aprender uma nova habilidade. Mesma coisa. Não escreve só quero aprender uma nova habilidade. Não, escreve. Quero aprender a tocar violão. Quero aprender a fazer maquiagem. Ver notícias. É uma coisa que eu vejo muita gente falando. Queria ser mais inteirado nas notícias. Porque depois saiu, por exemplo, do colégio. Que a gente vê bastante coisa no colégio. Quando a gente sai do colégio, você fica focado no seu curso. Tipo, na sua bola. Você vê as notícias do seu curso. Você não vê o que tá acontecendo no mundo. Coisas de política. Se você se interessa, nem que seja o mínimo. Meu, no Twitter dá pra você ver notícias. Naquela... Na lupinha. Você clica na lupa. Aparece, assim, um explorar bem legal. Cheio de notícias. Rever os relacionamentos. Se livrar dos ruins. Valorizar os bons. Isso é muito importante. Isso você deve fazer todo momento, se você puder. Mas o início do ano é um ótimo momento pra isso. Principalmente se você saiu do colégio. E tem algumas pessoas que são tóxicas lá. Você pode deixar elas pra trás. Para, repensa seus relacionamentos. Vai que você tem alguma amizade tóxica. Alguma coisa que não tá te fazendo bem. Esse é o momento pra você desconectar deles. Limpar suas redes sociais. Esse é muito legal porque... Não quer dizer simplesmente deletar as pessoas que não curtem suas coisas, que não te seguem. Ou as pessoas que sumiram da rede social. É você escolher aquelas pessoas que você não gosta de ver. Você fica vendo aquela pessoa lá várias e várias vezes e você só tá seguindo ela porque ela te segue. Mas você não tem nenhum interesse pelas coisas que a pessoa posta. Meu, tira. Se ela te irrita, se não te traz uma energia boa quando você vê a foto da pessoa, a cara da pessoa. Meu, deleta, entendeu? Fazer novas amizades. É uma coisa que eu coloco todo ano na minha lista. Fazer uma festa. Muita gente, eu sei, que nunca fez uma festa na vida. Põe aí. Esse ano. Esse ano tem um ano inteiro. A não ser que você faça aniversário no dia 1º de janeiro. Ainda dá tempo. Se você está assistindo esse vídeo, dá tempo de você fazer uma festa. Tem um ano inteiro pra fazer uma festa. Você pode fazer de aniversário. Você pode fazer de nada. Fazer algo que nunca fez. Não deixe isso vago. Coisa simples que eu tô falando. Por exemplo, você nunca pintou seu cabelo. Ah, meu, pinta-se aí o seu cabelo. Vai que você gosta de pintar o cabelo, né? Eu adoro pintar meu cabelo. Ir a um show. Ponto. Esse pode ser vago. Ir a um novo restaurante. Entra aí na lista de coisas que você nunca fez. Se você nunca na sua vida comeu em um restaurante que fica, tipo, 2km da sua casa. Por que você não vai lá? Começar um diário. Além das notas do celular, eu sei que tem outros aplicativos que você pode usar como diário. Então é muito legal. Você é o tipo de pessoa que sempre quis começar um diário. Meu, começa aí agora. Escreve aí. Hoje eu assisti o vídeo da Isa que me inspirou a fazer esse diário. Beber mais água. Esse é um item que a gente precisa colocar. Todo mundo tem que colocar na lista, né? Eu não sei que você já beba mais 2 litros por dia. Fazer academia. Esse é um item importante também, tá? Esse é pra quem normalmente come em restaurante, tá? Comer em casa ao invés de comer em restaurante. Às vezes, quando você encontra com a sua família, ao invés de vocês fazerem uma refeição na casa de vocês, vão todo mundo pro restaurante. Gente, um dia, um dia do ano, come em casa. Juta todo mundo e fala, hoje a gente vai fazer yakisoba. Todo mundo vai ajudar. Falando pra vocês, vai ser uma experiência legal. Andar no mínimo 5 mil passos por dia. Eu não sei qual é a sua média de passos, tá? É só uma sugestão, assim, pra quem não faz nada. Beber e refri apenas socialmente nos finais de semana. Esse é um item importante, eu vou... Doar sangue. Esse eu vou colocar na minha lista. Porque agora eu já tenho peso, já tenho altura... Altura não. Organizar o seu dinheiro. Pagar suas dívidas. Esse é importante também aí. Até eu tenho dívida, gente. Pra quem não faz, fazer um cofrinho de moeda. Tirar uma foto por dia. Pra fazer no final do ano aquele videozinho com todas as suas fotos, as suas 365 fotos. Meu, é muito legal esses vídeos. Se você pesquisar no YouTube, tem vídeos de pessoas que tiraram fotos por 10 anos. Ler mais. Esse você pode deixar vago desde que você cumpra. Serve pra todo mundo, gente. Todo mundo tem que ler mais. Acordar mais cedo. Esse é pra quem já não acorda tão cedo, né? Pra quem não trabalha tão cedo. Mas se você estuda de tarde, por exemplo, nada te impede de acordar 10 minutos mais cedo do que o normal. Pra você fazer mais coisas na sua vida. Fazer um digital detox. Como assim, né? Você parar de usar seu celular. Diminuir uma hora de uso por dia ou meia hora. Qualquer coisa já tá bom. Também tem a opção de você deixar o seu celular fora do seu quarto durante a noite. Redecorar um cômodo na sua casa. Pode ser sozinho, pode ser com sua mãe, com seu pai, com sua família, com qualquer pessoa. Limpar o e-mail. Fazer mais escolhas sustentáveis. Você pode começar pelo canudo. Não adianta falar que essas coisas não adiantam, não sei o que. Meu, cada um tem sua parte pra fazer. Você colocar um lixo reciclável no seu banheiro. Muita gente nem separa o lixo. Você não separa o lixo, meu? Separa o seu lixo, tá? Só começando. Fazer caridade. Cada um sabe como pode fazer caridade. Se você não sabe, você pode pesquisar. Entra num grupo do Facebook da sua cidade que você encontra, eu tenho certeza. Ter uma rotina de cuidados da pele. Antes de dormir, eu vou lavar meu rosto, passar um creme. Vou acordar, vou lavar meu rosto, vou passar outro creme. Se você tem acne, tem cremes pra acne. Mas isso é importante, gente. Senão a gente fica cheio de manchinha na cara do sol. Produtor solar. Quebrar um hábito ruim. Se você tem um hábito ruim, por exemplo, eu fico ruim na minha unha. Não faz bem pra você. Eu sei que é ansiedade, mas... Se você tem um hábito ruim, eu não tô falando simplesmente para de roer sua unha. E ir atrás do que tá fazendo você roer sua unha. Você vai atrás do que tá fazendo, sei lá, tirar seu esmalte da unha, que vai deixar sua unha fraca. Daí você fica reclamando. Minha unha não cresce. Pois é, né? O que você faz com a... Dormir regularmente. Sempre no mesmo horário ou sempre o mesmo tanto de horas. Ler um livro por semestre. Se pra você é difícil ler um livro, eu não vou dizer que pra mim é difícil. Mas eu normalmente encontro outras coisas pra fazer, né? Acho que esse é o caso de todo mundo. Ler um livro por semestre. Dois livros por ano. Isso é pouco. Mas já é alguma coisa. Meditar. Pode ser que eu faço isso, tá? Tudo que eu tô falando aqui não sou exemplo de nada. Tô dando ideias. Passar mais tempo com a família. Limitar o tempo que você fica sentado. Alguns reloginhos, aqueles, tipo, me bend, essas coisas, já fazem isso. Isso é muito importante. Eu preciso urgentemente fazer isso. Aí a gente tem, assim, outros tipos de metas que são mais pra crescimento pessoal. Que é entender como eu funciono. De você saber se você é uma pessoa diurna, noturna, quais são os seus horários. Se amar mais. Se desconstruir. Pega alguma coisa que você ainda tem preconceito. Você não precisa falar pra ninguém o que é. Cada um sabe o que tem. E se desconstrói. Ter uma pessoa mais organizada. Nossa, isso é útil pra todo mundo, gente. Parar de viver no passado. Parar de pensar demais. Para de pensar. Age. Parar de tentar a verdade todo mundo. Então, algumas ideias, gente, pra você construir a sua lista de metas aí. Depois desse vídeo, eu sei que dá um êxtase, uma vontade de fazer as coisas. Mas vê se prolonga isso. Tenta, escreve suas metas. E, meu, não fica só olhando o seu negócio de meta uma vez por ano. Ou no começo, uma vez no final. Não, gente. Você tem que abrir aquele negócio toda vez que você estiver mal. Ou bem. Ou você quiser se sentir melhor. Ou eu quero pensar. Pô, eu escrevi isso aqui na minha lista. Não posso me desapontar, né? Vai lá, faz suas metas e, sei lá, coloca um alarme a cada um mês pra você entrar nas suas notas do celular e vê elas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de dar uma olhadinha no resto dos meus vídeos. Tchau! 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 Tchau!